Olha, uma mulher foi morta na cidade de Campo Maior. A polícia está trabalhando com a ideia de um equívoco. O objetivo seria matar o namorado dela, mas ela acabou sendo morta no lugar dele. Ele está ferido. E agora a polícia quer explicações. Débora Radar, se ao vivo no Jornal do Piauí, traz os detalhes para nós. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. A você e a quem assiste ao Jornal do Piauí. Bom, começar falando do que você disse que a polícia já está investigando, né, esse caso. De fato, está mais informações precisas com a polícia militar. Polícia militar que atendeu lá a ocorrência desse caso que aconteceu na noite de ontem no município de Campo Maior, onde a Marinalva dos Santos Monteiro, uma mulher de 41 anos, foi assassinada. Ela estava na casa do namorado, o Gabriel, e o casal se surpreendeu com esses disparos. A Marinalva morreu na hora, né, no local, não resistiu aos ferimentos. E o Gabriel foi levado ao hospital da região. A polícia ainda procura esses suspeitos. Eu conversei na manhã de hoje com o delegado Célio Benício, que é gerente, né, da Polícia do Interior, e ele fala sobre esse assunto. Vamos acompanhá-lo. Por volta das 21 horas, entre 20 e 21 horas, uma mulher, uma Marinalva, 41 anos de idade, foi alvejada por um disparo de arma de fogo e veio a óbito, tá? Ela estaria na residência de um companheiro, de um namorado, uma pessoa com quem ela tinha um relacionamento, tá? Que também estava no local, sobreviveu à empreitada feminosa. A equipe de Campo Maior encontrou-se nesse momento em diligências, levantando informações, para que se possa, inclusive com o auxílio desse, do companheiro da Marinalva, que sobreviveu à empreitada, possivelmente seria o alvo, e aí isso, decorrer da investigação do segmento, vai esclarecer, para saber se a Marinalva também era alvo, se era o marido, se eram os dois, a vida pregressa deles, se eles terem um movimento anteriores com algum tipo de delito, algum desafeto, algum caso anterior que tenha havido a motivar essa ação violenta na cidade de Campo Maior ontem. Bom, a Marinalva, ela foi atingida nas costas, nos braços e na cabeça, e o Gabriel, também nos braços e nas costas. Como o delegado falou, possivelmente ele seria o foco desses homens encapuzados, que chegaram na casa do Gabriel e dispararam no casal. A polícia não sabe ainda a motivação do crime e ainda está em busca de informações, né, Joel? Saber quem são essas pessoas, o Gabriel e a Marinalva, eles se relacionaram, começaram a se relacionar há pouco tempo, se conheceram pela internet, a polícia vai investigar o caso. Joel, se eu volto com você. É absolutamente triste, né? Primeiro que se se depare com um cenário de criminalidade, onde alguém se sente seguro para entrar na casa de outro e lhe roubar a vida. Isso já é um cenário muito triste. Pior ainda, Débora, é a gente ver mulher inocente morrendo numa situação como essa. E, claro, tudo que está sendo dito aqui é a polícia que está colocando como possibilidade. Uma mulher conhece uma pessoa, ali monta, né, uma série de planos e esperanças e, de repente, sem saber, está se deparando com um cenário de morte, né, Débora Radassi? Verdade, eu acho que a gente lamenta é que a cada semana a gente vem noticiando, né, dessas mortes, essas mulheres que vêm morrendo, que vêm sendo assassinadas por homens, Teresina, município. Toda semana a gente vem com informações assim, eu me pergunto, né, até quando, né, quando isso vai parar? E as mulheres acabam sendo vítimas, elas entram nas estatísticas aí do país, né, da quantidade de mulheres que vão morrendo, vítimas do crime, tantas outras questões que, infelizmente, Joelson, não tem um resultado positivo, né? Essas mulheres que acabam aí morrendo, a família que sofre e a justiça aí que tem que ser feita. E esperar, Joelson, que a gente não tenha que noticiar mais crimes assim, né? Verdade, Débora, é a nossa torcida. Muito obrigado, Débora Radassi, pela participação aqui com a gente. A gente traz casos de mulheres que são mortas pela condição de ser mulher, me parece que não é esse o caso, mas, de qualquer forma, é uma mulher que acaba envolvida num cenário de violência, né, em razão do seu companheiro, e aí, sem saber, está mergulhada numa cena de crime. Impressionante, triste demais essa situação. Vamos esperar para saber qual vai ser a conclusão da polícia sobre esse episódio.